Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre mais um tipo de sistema de refrigeração por CO2, o sistema bombeado. Bom, nos vídeos anteriores nós falamos sobre o porquê tantas empresas vêm aplicando CO2 na refrigeração, nós falamos sobre o sistema subcrítico, que é um dos sistemas mais comuns no Brasil, hoje eu vou falar de um segundo sistema, que é o sistema que nós chamamos de bombeado. O sistema bombeado de CO2, existem outras maneiras de se fazer, existem inúmeros sistemas, eu estou separando aqui quatro sistemas, onde cada um eu vou fazer um vídeo, que não quer dizer que não existam outros sistemas, eu apenas estou trazendo aqui o que é mais comum no mercado. E o sistema bombeado, ele é parecido com o sistema bombeado de amônia, A diferença é que no caso do CO2, nós não temos no sistema bombeado compressores de CO2, nós temos apenas um vaso de pressão, as bombas que circulam passam nos trocadores e pronto. É um sistema bastante simples no que diz respeito ao CO2. Então nesse fluxograma você consegue ver ali do lado esquerdo, você tem o CO2, que é o sistema bombeado, entre aspas eu coloquei brine porque você pode ouvir esse nome, não é o nome mais correto, mas é bem comum de se usar o nome brine para esse tipo de sistema. Então se vocês olharem na sua esquerda, o seu sistema de CO2 bombeado, ele não tem compressor, você tem um tanque de líquido, normalmente esse tanque tem um tamanho considerável, você vai fazer a carga de CO2 dentro desse tanque, e o que vai acontecer? Ele vai ficar ali num certo nível do CO2 líquido, e você vai instalar uma bomba na parte inferior desse tanque. Basicamente o que ele vai fazer? Ele vai pegar o CO2, vai passar no seu trocador de calor, uma parte desse vai passar lá no seu evaporador, na sua câmara, uma parte desse líquido vai evaporar, mas uma boa parte não vai evaporar, ele volta líquido. Então esse tanque ele tem a função tanto de um tanque acumulador, como de um tanque separador. Então é um sistema bem similar a amônia bombeada para quem já trabalhou. Só que você não tem o compressor de CO2, como que você refrigera esse CO2? Você tem um trocador de calor, que é instalado na parte superior desse tanque, então por um efeito de termocifão, o que é o termocifão? O termocifão, o vapor aquecido tende a ser menos denso, igual o calor. Por que o seu evaporador da geladeira, as geladeiras antigas ficam em cima? Porque o ar quente tende a subir, porque ele é menos denso que o ar frio. A mesma coisa acontece aqui, você instala um trocador de calor na parte superior, que seria o nosso condensador de CO2. Então o vapor quente de CO2 vai subir, vai trocar calor com o seu outro fluido, que vamos supor aqui nesse caso a amônia. Então você vai ter a amônia ali evaporando a menos 35, por exemplo. Aqui no nosso exemplo, na verdade está a menos 33, né? Você tem a amônia evaporando a menos 33. Então esse trocador está inundado com a amônia a menos 33. Esse vapor quente de CO2, que vai estar por volta de menos 30, vai subir, vai trocar calor com essa amônia, vai condensar, virar líquido e cair de volta no tanque. Então é esse o sistema. Você está bombeando, pegando o CO2 líquido, que vai estar ali por volta de menos 30 graus e sob uma pressão de 13 bar. Você vai bombear ele, vai passar nos seus trocadores e vai devolver ele. Na hora que ele voltar, uma parte dessa massa que voltou para o tanque, ela vai ter evaporado, mas uma boa parte é líquido. O que é vapor fica na parte superior desse vaso, desse tanque separador, e por termosifão sobe para o seu condensador e faz o resfriamento. Esse condensador barra evaporador, o mais comum é o do tipo casco e placas. O pessoal usa muito de uma empresa chamada Vateros. Eles são pioneiros nesse tipo de trocador e dominam o mercado. Mas é basicamente um trocador. Você poderia ter um sistema de amônia inundado com um separador de líquido, um trocador a placas embaixo, também funcionaria. E aí do seu lado de alta você vai ter um sistema tradicional. Então se você quer seu CO2 a menos 30 para você bombear para as câmaras, você vai ter que ter um sistema de alta com uma temperatura inferior. Geralmente se utiliza amônia, que aí você vai ter uma solução mais eficiente. E aí um approach de 3, 4 graus é possível. Ou seja, eu quero meu CO2 a menos 30, então eu preciso evaporar menos 33, menos 34. Então do lado de alta é um sistema tradicional de amônia. Compressor, condensador, pode ser um sistema booster ou não. Você precisa apenas dessa amônia a menos 30, menos 33 no seu condensador. Em termos práticos é um sistema bem simples, mas ele é bem comum, porque ele também traz consigo algumas complexidades. Mas complexidades não muito diferentes do que a gente já tem no subcrítico. Então, primeiro, o seu lado de baixa, o lado do CO2, ele vai ser projetado para 42 bar, assim como no subcrítico. Você tem que ter algumas válvulas de controle de vazão, mas são coisas bem simples, nenhum grande problema. Seu vaso de pressão, sim, ele tende a ser bem caro, porque você fazer um vaso de pressão para 42 bar e é um vaso separador, então ele é um vaso bem grande, então isso torna um custo razoável. A maior preocupação nesse tipo de sistema, ele faz mais sentido quando você aplica ele com amônia, para que você tenha uma boa eficiência. Você pode fazer isso com 404, um 507, mas aí faz mais sentido ir para o subcrítico do que para esse tipo de sistema bombeado. A principal preocupação que você tem é com o vazamento. Você não pode ter um vazamento do CO2 para o lado da amônia, porque você tem uma pressão muito mais alta no CO2. Então, se você tiver um vazamento nesse condensador barro evaporador, o CO2 vai misturar com a amônia. E aí, no caso específico da amônia, ele cria um sal, o carbonato de amônia. E imagina, um sal dentro do sistema de refrigeração, como vocês podem ver aí na foto, ele acaba com o compressor. Claro que assim, um trocador não é para vazar. Só que, por exemplo, no sistema subcrítico, se eu tenho um sistema de alta com 134, com 404, esse CO2 vaza para o meu outro lado, ele vai contaminar e eu vou ter que trocar provavelmente esse gás, jogar esse gás fora, fazer uma troca, uma reciclagem dele. Mas não é nada que vai causar um problema, vai danificar meu compressor, nada disso. É simplesmente fazer realmente essa reciclagem, essa troca desse gás do lado de alta. Só que, no caso da amônia, aí sim pode ser fatal para o compressor, porque esse CO2 vai virar esse sal. E esse sal, imagina só um sal dentro de um compressor parafuso, o que ele pode causar, né? E aí, assim como no outro sistema, eu tentei também trazer aqui vantagens e desvantagens, tá? Uma vantagem, ele é um sistema bem simples, tá? Então você, o lado do CO2, você não tem muita coisa. Você tem um vaso, que você tem que tomar cuidado com o nível, mas basicamente uma vez que você fez a carga, você não tem um excesso de fluido refrigerante, esse nível, ele vai permanecer razoavelmente estável. Você tem ali a bomba de CO2, que é uma bomba especial, uma bomba hermética, mas mesmo assim não é um custo exorbitante, não é nada que impeça de você ter peças de reposição, até uma bomba de reposição, no caso de um vazamento futuro. Então, nada de muito especial. Então, ele é um sistema bem simples. Um outro poteressante, ele pode ser aplicado em baixas e médias temperaturas. Então, você pode, por exemplo, você ter um frigorífico com amônia e você quer retirar a amônia. Você poderia fazer um sistema de CO2 ali por volta de zero graus e bombear ele e fazer toda a climatização da fábrica. Você poderia fazer um outro sistema de CO2 a menos 10 para fazer todo o resfriado da fábrica. Você poderia fazer um outro sistema a menos 30 e um outro a menos 35. Então, menos 30 congelados, menos 35 túnel de congelamento, por exemplo. Então, ele te permite fazer esses sistemas. Claro que você vai ter que ter também um sistema de cada um do lado da amônia, mas você conseguiria retirar essa carga de amônia e tendo uma boa eficiência. Porque você bombear o CO2, imagina um sistema de 1 milhão de quilocal de resfriados. Se você fizer isso com o glicol, você vai ter umas bombas bastante generosas, tubulações bastante generosas. Se você fizer isso com o CO2, você vai ter ali bombas de cerca de 10% ou até menos da potência em relação ao glicol. E sua tubulação também vai ser cerca de 10%. Aqui eu estou dando um chutão, depois eu posso pegar esses números e fazer um vídeo só comparando os sistemas. Mas é assim, a grande vantagem, você pode, principalmente no caso da amônia, retirar essa carga toda que você está bombeando de amônia, concentrar essa amônia na casa de máquinas e lá para a instalação você só vai mandar CO2. É aí uma das principais aplicações que eu tenho visto aí no mundo, é para fazer sistemas de baixa carga de amônia. Algumas desvantagens. A eficiência energética, quando você vai fazer um sistema de menos 30, por exemplo, menos 35, eu preciso fazer um túnel de congelamento e eu preciso do meu CO2 a menos 35. Eu vou ter que evaporar minha amônia a menos 38, que já é uma pressão bastante complicada para amônia. Então eu vou ter que evaporar minha amônia a menos 38 para eu conseguir menos 35 no meu CO2. Então você acaba tendo um CO2 não tão bom. Seria muito melhor usar um sistema subcrítico nesse caso, onde você teria uma amônia a menos 10, que ia condensar o seu sistema de CO2 e você ia ter um sistema de CO2 de expansão seca para tocar esse túnel de congelamento. Então a eficiência energética é uma desvantagem. O custo dele pode ser colocado aí como uma desvantagem, porque você tem que ter do lado de alta amônia. Amônia já tem um custo mais alto. Ela é interessante para instalações grandes. Grandes quando eu digo mais ali de meio milhão de quilocal. São essa a escala de grande. E o sistema de CO2 também não fica tão barato. Por mais que você diminua as tubulações, você tem evaporadores razoavelmente especiais, você tem alguns cuidados a mais de válvulas, você tem o vaso de pressão e o trocador, que são componentes bastante caros na instalação. Então ela é uma instalação mais cara. Uma outra desvantagem é um sistema bem comum. Então você teria que ter um treinamento especial para o seu operador, para o pessoal de manutenção, porque por mais que seja um sistema simples, as pessoas não estão tão acostumadas a lidar com ele. Então você teria que ter um cuidado especial com o treinamento. E o outro ponto que eu coloquei é o carbonato de amônio, mas não é uma particularidade do sistema de CO2 bombeado. É simplesmente, sempre que você tem amônia trocando o calor com o CO2, você tem que tomar muito cuidado, porque se houver um vazamento, esse vazamento pode ser realmente muito grave, porque vai criar um sal do lado da amônia, esse sal vai para o compressor e vai acabar com o compressor de amônia. Mas mais uma vez, existem várias maneiras de evitar que isso ocorra. Não quer dizer que é um risco imediato que vai acontecer. Não, pode ficar tranquilo. Então pessoal, esse é o sistema de CO2 do tipo bombeado, ou brine, como alguns chamam. É um sistema simples, não é tão comum no Brasil, principalmente no Japão, eu vi que tem muita aplicação disso, mas mesmo no mundo ele não é tão comum. É um sistema interessante, principalmente para instalações grandes de amônia, onde se quer diminuir a carga. O subcrítico também pode ser, mas tem que se avaliar. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se eu esqueci alguma coisa que é muito provável que eu tenha esquecido, porque é um assunto complexo para eu falar num vídeo tão curto, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, coloque aí desvantagens, vantagens que você vê, se você acha legal o CO2, se você não gosta do CO2, vai ser um prazer aí a gente interagir. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho